Olá, tudo bem? Inverno chegando em Portugal, eu estou aqui com o casaquinho, sábado, por isso que estou vestido assim, vim no escritório para resolver umas coisas, mas, por que não fazer um novo vídeo para eles e conversar um pouco com você sobre as questões dos novos vistos para Portugal? Vamos fazer uma retomada aqui dos novos vistos, rapidinho? Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Abad, sou advogado e professor também e como advogado atuo em Portugal e no Brasil na área do direito civil e direito migratório, então esse canal aqui está focado para as questões do direito migratório para descomplicar esse direito migratório para vocês e essas leis portuguesas que, inclusive, para nós advogados, ela não é nem a questão da lei, vamos lá, é a questão mesmo do próprio atendimento aqui em Portugal e da maneira como é aplicada essa lei. Então, eu vou conversar com vocês e trazer alguns relatos iniciais sobre os novos vistos e eu quero que tu compartilhe comigo também se tu já solicitou um dos novos vistos para Portugal e se tu tem alguma novidade ou alguma informação que, de repente, nós não sabemos. Todos os processos de aprendizagem que eu digo, quando a gente vai aprender sobre a lei, quando a gente vai aprender sobre qualquer conteúdo, isso deve ser a partir de uma mediação, essa aprendizagem de uma mediação e de um processo colaborativo. E esse canal não é diferente, eu preciso que tu traga, então, as tuas experiências para que a gente possa realmente entender onde que está o caminho, tá? Sem enrolação, porque daqui a pouco já vem comentário dizendo por que tu enrola demais, tu demora muito para falar, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Bom, aqueles que me acompanham e sabem da qualidade dos meus conteúdos e das informações que eu passo não se importam desse contato introdutório que eu faço com vocês, tá? Vamos lá, então. Então, novos vistos, nós já temos em vigor os novos vistos. Que vistos são esses? São cinco, tá? Eu não vou legendar esse vídeo e nem vou colocar cardzinhos e etc e tal, imagens, porque eu não vou ter tempo de editar realmente. Então, anota aí, vai anotando, volta o vídeo, ouve de novo se tu perder alguma informação, tá? Se eu estou sendo muito rápido ou não. São cinco novos vistos que já estão disponíveis. Agora, uma coisa é estar disponível, quando eu falo estão disponíveis, eu quero dizer a vocês que estão em vigor, eles já podem ser solicitados. Tanto é que em alguns estados do Brasil já é possível solicitar sim estes vistos, em outros não, quando nós falamos da competência exclusiva da VFS Global para a organização desses processos. Já vou falar com você sobre isso também, que é um dos pontos, tá? Mas vamos lá, são cinco novos vistos para Portugal. Desses cinco novos vistos para Portugal, quais são eles? Nós temos os vistos para acompanhamento de familiar que solicita visto, seja de estada temporária ou visto de residência. Portanto, ele pode ser, dentro desses cinco, o visto de residência para acompanhamento de familiar que requer visto de residência, o visto, ó, tirei dois, o visto de estada temporária para acompanhamento de familiar que requer visto de estada temporária, mais um, visto para nômades digitais. Não vou falar o nome completo do visto, mas vocês sabem qual é. Visto para nômades digitais na sua natureza de estada temporária e para o visto de residência. Ou seja, os nômades digitais podem solicitar essas duas naturezas, modalidades de visto, de residência ou de estado temporário. Já vou falar um pouquinho sobre isso também. E, por último, por último, o visto para procura de trabalho. Aquele que todo mundo tem falado nos últimos dias e o que tem gerado muitas expectativas, dúvidas, frustrações e tudo mais. Mas vamos com calma que eu vou trazer para vocês um panorama, ao menos os clientes que já me relataram, situações das suas experiências e tu me diz se contigo está acontecendo mesmo ou não. Tá bem? Vamos começar pelos dois vistos. Até o momento, não recebi nenhum cliente que tenha solicitado tanto visto de residência quanto de estado temporária para acompanhamento de familiar que tenha solicitado ou um visto de residência ou um visto de estado temporário. Então, se for o teu caso, por favor, coloca aqui nos comentários se tu já solicitou ou não para que a gente tenha um panorama como que isso está sendo aplicado. Mas antes, agora, vou dar uma pausa aqui, vou falar das situações atuais. A situação atual. Qual é a situação atual hoje, dia 5 de novembro de 2022? Nós temos já em vigor todos estes novos vistos. Entretanto, nós estamos aí com problemas de comunicação entre os consulados, CEF, VFS Global e o próprio site. do Ministério de Negócios Estrangeiros, tá bem? O que acontece a partir daqui? Nós já temos disponíveis no site do Ministério de Negócios Estrangeiros de Portugal a solicitação de vistos pela plataforma Evisa. Aquela história que nós tínhamos falado que os vistos, eles seriam totalmente online, isso cai por terra. Por quê? E já digo para vocês, de repente a VFS Global vai lançar no seu portal a solicitação online deste visto. Mas isso não daria condições de igualdade para os estados que não são atendidos pela VFS Global, por exemplo. Mas nós temos já de informações que eu vou passar hoje para vocês e até se tu não viu o último vídeo que eu postei hoje mesmo sobre como solicitar a partir do portal Evisa o teu visto para procura de trabalho que é aplicável também aos outros que são solicitados por esse mesmo portal, tu vai perceber que nós vamos ter uma diferença aí desigual se um for aplicado da maneira totalmente online e o outro não. Quando nós temos um formulário no Evisa, nós temos um formulário, vocês correm lá depois que assistirem esse vídeo na integralidade, tá? Vocês correm no formulário Evisa para vocês verem como que funciona e quais são os requisitos que pede. Nada mais aquele formulário é do que aquele próprio formulário impresso, aquele modelo impresso que vocês já têm disponível no site, que vocês não vão precisar imprimir e assinar esse documento, ainda que nós tenhamos orientado alguns clientes a fazerem a impressão e preenchimento dos formulários para anexarem junto ao pedido feito no Evisa. O que acontece? Esse visto não é analisado antes de ser feito o pagamento e a entrega dos documentos para conferência ao consulado da tua jurisdição. Quando eu falo consulado de jurisdição, nós temos que ter em mente que, ainda que não exista um consulado perto da tua localidade de residência, tu tens que entrar no site do Ministério de Portugal e verificar qual é a jurisdição ou consulado responsável pela aplicação daquele visto ou dos vistos para aquele estado ou aquela cidade onde tu faz a solicitação. Vamos com calma, então, aqui. Alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, não é possível, neste momento, fazer a solicitação do visto pelo portal Evisa, porque lá no início, quando tu começa a fazer o teu cadastro, né, e responder as perguntas, ele já informa os estados em que aqueles estados específicos deverão fazer diretamente na VFS Global. Agora, uma questão muito curiosa é que outros estados podem optar pela VFS Global e podem também prosseguir com o atendimento online dali. Dentre aqueles estados, nós não temos, por exemplo, citado o estado de Santa Catarina, que tem a jurisdição no estado de Paraná, em Curitiba, no vice-consulado de Portugal, em Curitiba, por exemplo, e nós não temos ali aqueles que moram no estado do Rio Grande do Sul, que significa o quê? Que eles não têm nem a opção da escolha da VFS Global e não precisam se preocupar que ser uma obrigatoriedade, como, por exemplo, o estado de São Paulo, que seja pela VFS Global, mas podem fazer diretamente com o consulado, ou seja, podem prosseguir com o pedido do visto do preenchimento online. Porque a gente não pode nem falar em visto online nesse momento, porque nós não temos as orientações a respeito disso agora. O que nós temos é, a partir do momento que tu preenche aquele formulário que já está disponível para aqueles estados indicados, ou aqueles estados que não têm a indicação ali podem prosseguir, dependendo da sua jurisdição, certo? Lucas, o que é jurisdição? Aí vale a pena agora parar para explicar àquelas pessoas que não sabem o que é jurisdição. Isso é um termo no direito que a gente utiliza bastante, então por isso que às vezes eu falo, 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 e para mim é muito comum, porque é o meu dia a dia trabalhar com a jurisdição. A jurisdição é a área de atuação de tal órgão, certo? Por exemplo, o judiciário tem uma área de atuação. Então, se tu tem uma comarca do judiciário numa cidade X, tu não pode pegar a cidade Y, que tem outra comarca como jurisdição. Então, nós temos que respeitar as regras de jurisdição. Quando há essa concessão de trabalhar para a VFS Globo, para aplicação dos vistos, recolhimento de documentos, organização de documentos, intermediação do processo em estados, a depender do contrato dessa empresa com os estados, porque é um monopólio, sim, a VFS Globo, a depender do contrato dessa concessão de quais serviços são, existe uma exclusividade. Ou seja, por exemplo, o consulado de São Paulo diz, eu não vou fazer a aplicação desses vistos, eu não comporto, eu não suporto, eu não tenho contingente pessoal, eu não tenho estrutura para atender essas solicitações de pedido nessas quantidades que são, por exemplo, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, não consigo fazer por aí. Então, o que eu posso fazer? Eu vou delegar essas atribuições à VFS Globo, ou que possui essa jurisdição dentro desse território, possui a jurisdição no território de São Paulo, por exemplo, de exclusividade para atendimento dos pedidos. Por isso que a gente não consegue fazer o pedido pelo E-Visa, pelo sistema do E-Visa do Ministério de Negócios Estrangeiros. Está certo? Ficou claro o que é a jurisdição? Por que não atende um em outro? Espero que sim. Outro ponto importante, retomando aquilo que a gente estava falando, é que se você já consegue acesso ao E-Visa, ao sistema E-Visa, para protocolar o seu pedido, você vai fazer o preenchimento de todos os campos, que são iguais aos campos daquele formulário impresso, como eu já falei para vocês, e nesse preenchimento dos campos, ao final, quando tu submeter, depois que tu anexares todos os documentos que são necessários para a solicitação daquele visto, tu vai receber um impresso, que é o mesmo impresso que tu preencheria manuscrito, manualmente, só que preenchido. Por quê? Porque este próprio formulário do E-Visa traz os campos de preenchimento deste formulário. Portanto, qual é a situação? Aqui nós só temos uma ferramenta, um instrumento, porque de igual forma eu vou agendar no consulado para fazer o pagamento da taxa e entrega dessa documentação que foi colocada ali para que eles validem, ok? Outras informações vão ser disponibilizadas na sequência, depois dessa sua entrevista, para que aposto ter a decisão do visto. No caso do visto para procura de trabalho, de 30 dias. No caso dos vistos de estado temporário, também de 30 dias. E no caso de visto de residência, mais, são 60 dias, mais 30 dias, né? 60 dias úteis. Eu estou a falar de dias úteis. Obviamente que o acordo CPLP, ele é um acordo que é, que foi assinado, né? Em Luanda, se tu não voltou, tu volta lá no vídeo que fala sobre CPLP, que lá eu explico tudo como é que funciona, quais são os países que fazem parte. Agora, um ponto que a gente tem que ter atenção, e eu não, também, como eu disse para vocês, não vou deixar aqui o texto da lei, porque eu não vou editar esse vídeo. Nós temos na lei muito claro o seguinte, principalmente aquelas perguntas que me fazem sobre autorização de residência CPLP para aqueles que possuem visto de estado temporário ou visto de residência ou tenham entrado e permanecido de maneira legal em território nacional, poderão, isso eu estou falando da lei 23.2007, a lei de estrangeiros, poderão requerer o autorização de residência CPLP. Diferente daquele vídeo que eu expliquei para vocês, que eu disse que não existe visto CPLP, senão condições especiais de cidadãos nacionais de países que são membros da CPLP, da comunidade, países de língua portuguesa, para autorização de residência, a lei nos traz em específico autorização de residência CPLP, como um nome. Entretanto, isso não tem regulamentação. Então, vocês têm que ter cuidado com as terminologias que vocês usam para fazer as perguntas, principalmente aqui, senão eu fico muito limitado de poder responder. É a mesma coisa, a pessoa vem e me fala assim, vou fazer, doutor, visto de trabalho, quando na verdade ela quer dizer visto para procura de trabalho. São totalmente diferentes. Um é um visto de residência, explícito na lei sobre a questão do visto de residência, e o outro é a questão do visto para procura de trabalho, que ele tem uma característica específica. E aí, pegando esse gancho, já vou entrar no ponto que, no momento que nós fazemos a solicitação do visto, pelo portal Evisa, ele já traz para vocês ali que ele classifica o visto como um visto de residência. Entretanto, este visto não é um visto de residência. Pode ser que sim, que os consulados e que o Ministério dos Negócios Estrangeiros entendam este visto na sua aplicabilidade como um visto de residência. Portanto, se ele traz como visto de residência, seria válido, então, solicitar um visto de residência para acompanhamento familiar? Eu digo a vocês que, pelo texto da lei, não é possível, uma vez que o visto para procura de trabalho não é um visto de residência. Mas, pela aplicabilidade ou pela rotina da forma como este visto está sendo trabalhado e tratado, sim, porque se eles especificam que ele é um visto de residência, nós temos também a possibilidade de aplicar. Então, claro que, dentro das condições financeiras de vocês, para pagamento das taxas e tudo mais, podem fazer a aplicação do visto. Entretanto, se tiverem a negativa de um visto de residência de acompanhamento para uma pessoa que solicitou o visto para procura de trabalho, nós temos que ver de qual maneira que a gente vai sair num possível recurso disso, uma vez que, como eu digo para vocês, na lei ele não está classificado como um visto de residência, mas, na prática, ele está sendo tratado como um visto de residência. É um pouco confuso, porque eu mesmo, quando começo a me ouvir a respeito disso, eu começo a pensar, Lucas, tu está complicando demais a situação, ao invés de facilitar a vida para eles. Mas, infelizmente, o cenário atual é este. Em relação a levar filhos menores, como eu sempre disse nesse canal, tudo ia depender de como nós conseguiríamos aplicar esse tipo de visto, né? Se o consulado, os consulados entenderiam esse visto como um visto de residência, ou se eles entenderiam, que até eu falava que não, que ele não é taxativo, eu era, certo? Mas agora isso já começa a mudar, mas, volto a dizer, pela legalidade, pela lei, ele não é um visto de residência. Entretanto, pela prática, pode ser que ele seja reconhecido, sim, como visto de residência. E, se assim o for, é possível, claro, eu solicitar visto para os meus familiares, incluindo filhos, pais, avós, sogros, sogras, enfim, todas aquelas pessoas que englobam o contingente familiar, o agregado familiar, que dependem de ti, podem acompanhar. Um outro ponto interessante é que nós já tivemos evolutivas de alguns clientes e seguidores do Instagram e aqui mesmo do YouTube, que me relataram que já foram na entrevista do consulado levar a documentação naquela data agendada do Evisa e perguntaram, questionaram sobre os filhos menores. Teve consulado que falou que este filho menor, no caso de um filho, pode colocar naquele campo do Evisa que fala sobre menores, no caso de menores, preenche os dados, mas eu tenho a interpretação na leitura dessa parte do Evisa que ele está falando de, no caso de uma solicitação de uma pessoa menor, que não é aplicável para um visto de procura de trabalho. Ou seja, está uma confusão real. Agora, consulados como Fortaleza de Salvador, também outros consulados já nos informaram que sim, e é aquilo que eu falo em consulta para os meus clientes, que quando ambos os pais estão com aquele menor na entrada em Portugal e tem o visto de entrada, ambos, certo? O menor não vai ficar desacompanhado. Gente, é um absurdo a gente pensar que eles vão separar a família do menor, ou vão mandar o menor para o Brasil, vão deixar a família... Não, isso não existe. Ou vão impedir todos, sendo que a família tem a autorização para entrar e o menor não tem a possibilidade sequer de pedir um visto específico para ele, porque se fosse o contrário, se fosse a exigência de existir um visto para esse menor, nós teríamos na lei a possibilidade de um visto para menores, exclusivo, e não existe. O que nós falamos aqui é a questão das responsabilidades parentais plenas. O que significa isso em Portugal? A guarda plena dessas crianças, certo? Por isso que é importante quando tu vens acompanhado ou um menor vem desacompanhado de um dos pais, deve ter, não só no passaporte, mas a autorização de viagem e também a autorização para residir naquele país. Então, tem que tomar cuidado com isso, principalmente aquelas pessoas que vêm sozinhas com seus filhos e não tem essa autorização paterna, mas está a dizer que é autorizado viajar quando na verdade tu está carregando no teu passaporte um visto de residência e aquela criança está vindo para Portugal junto contigo sem uma autorização de residência do outro progenitor. Lembra que isso independe das questões de guarda definidas em lei. Nós precisamos ter esse documento muito específico dizendo que aquele genitor que não acompanha essa criança, ele permite sim que essa criança saia e ele tenha essa consciência de que, tem o conhecimento de que essa criança saiu para residir em outro país, tá? Isso é uma questão de proteção mesmo aos menores e a gente tem que compreender como um sistema de segurança e não como uma dificuldade, um obstáculo para essa questão. Não vou entrar em tantos detalhes aqui em relação a isso porque como eu sempre digo, essas questões elas são muito detalhadas e específicas de caso a caso e aqui não é a intenção de passar orientações jurídicas, senão conhecimento sobre a lei de estrangeiros e a prática do que está acontecendo hoje, tá? Atenção! Ponto vencido, né? Ou praticamente vencido em relação a alguns exemplos que nós já tivemos de outros consulados que passaram informações para os nossos clientes. Em relação ao bilhete de regresso é um entendimento pacífico até então, a não ser que você já me traga aqui alguma informação que teve de algum consulado e o mais importante é que vocês peçam essas informações sempre por escrito porque essas situações que não estão ainda bem definidas em lei não adianta ligar e ter a resposta por telefone porque depois se tu tiver um impedimento legal ou um impedimento do exercício daquele teu direito se tu não tiver um documento que comprove que tu teve aquela autorização ou aquela resposta positiva a teu favor do consulado específico tu não tem como falar porque o consulado nunca vai dizer mas eu não lembro milhares de pessoas ligam todos os dias. sempre registrem os e-mails e dúvidas que vocês tenham com os consulados eles respondem da maneira super tranquila não sei se rápida mas ao menos tranquilamente eles respondem um outro ponto importante que eu ia falar a questão da passagem de regresso a passagem de regresso para o visto de procura de trabalho ela sim segue sendo obrigatória porque é o texto legal tanto que dentre os anexos é necessário que tu encamine e aí são três coisas novas que a gente tem aqui a declaração das condições de estado que é uma declaração que tu vai fazer enquanto não tiver um modelo específico vai fazer essa declaração e a outra questão a passagem de regresso e a terceira questão é a manifestação de interesse no IEFP no Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal tá bem? Então o que que precisa além de todos aqueles documentos esses três documentos novos específicos para o visto de procura de trabalho as dúvidas que a gente tinha em relação aos já encaminhei e-mails a alguns consulados ainda não tive resposta e a VFS Global também questionando eles sobre a questão do limite ou melhor do piso salarial do Noma Digital se nós vamos ficar com eles novecentos e tantos euros ou dois mil e oitocentos e tantos euros não temos respostas ainda sobre isso sobre a interpretação mas é óbvio se tu atingiu o patamar dos dois oitocentos e tanto dois e alguma coisa dos três salários dos quatro salários mínimos tu tá dentro daquela faixa dos novecentos e tantos euros tô falando tantos porque eu não tenho aqui os dados em mãos que mais que eu tenho que falar pra vocês que de novidade que eu recebi já nada mais informação de que esse visto vai ser um visto que vai ser rapidamente aprovado ao menos informação do consulado de Salvador já recebemos um feedback sobre isso e já tenho também conhecimento de que alguns deferimentos já aconteceram então um pouco tempo pois então calma lá eu quero que tu deixe aqui nos comentários se tu tem alguma novidade referente a isso a tua pergunta questionamento se tu já aplicou ou não aplicou me conta aqui tá bem e voltamos em breve com outras notícias outras informações pra que vocês estejam super tranquilos não esqueçam que eu tenho um Instagram e eu vou deixar aqui na descrição desse perfil todos os dias lá eu coloco caixas de perguntas e respondo vocês na medida do possível e os contatos também ah, tem um outro detalhe eu preparei um material que disponibilizei na Hotmart pra vocês de um manual de como fazer o preenchimento do Evisa só para o visto de procura de trabalho entretanto isso pode ser utilizado para outros vistos também condição super especial e exclusiva pra vocês então tá o link aqui embaixo também se tu quiser adquirir tá certo? grande abraço pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau tchau